Eu quero que você me queira Antes que eu desista Antes que eu insista Antes que eu perceba que não é real Eu quero que você me queira Antes que o efeito expire Antes que o desejo deixe de existir Antes que eu não queira O que você tem pra me dar E antes que o nada se acabe Que sobretudo haja verdade Nesse amor inventado Criado pra ser irreal E antes que o nada se entende Que sobretudo haja um brinde Nesse amor inventado Criado pra me distrair Eu quero que você me queira Antes que o encanto cabre Antes de um gato por lebre Antes que eu saiba De mais de você Eu quero que você me queira Antes que eu desinteresse Antes que outro alguém comece Antes que eu perca a ordem E grite que eu quero te ver E antes que o nada se acabe E sobretudo haja a verdade Esse amor inventado Criado pra ser irreal E antes que o nada se entende Que sobretudo haja um brinde Esse amor inventado Criado pra me distrair T 바quete de chão E também E também Bem-vindo Legenda Adriana Zanotto